E hoje é o aniversário de 38 anos de Diego Souza, jogador que hoje está no Grêmio para terminar contrato. O detalhe é que parte, parte da torcida do esporte, que gosta de viver do passado, está ouriçada com a possibilidade dele encerrar a carreira esses últimos seis meses da temporada de 23 no Esporte Clube do Recife. Vamos analisar na razão. Vale a pena ter Diego Souza de volta? Senta, pega a pipoca, que lá vem polêmica. Oi gente, chegamos com mais um vídeo nesse final de semana, com os destaques do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e também do futebol internacional. Olha, eu sou Wellington Araújo, repórter esportivo e o tema do vídeo de hoje, Diego Souza, que está por terminar contrato. Aliás, hoje é o aniversário do Diego Souza, 17 de junho, jogador que está completando 38 anos. E está Celeu Manoar, parte da torcida, querendo a volta de Diego Souza. E hoje tem campeonato brasileiro da Série D, o Santa Cruz joga hoje contra o Pacajus fora de casa. No final do vídeo aí, vamos falar desse jogo. Mas o tema do vídeo é Diego Souza. Você acha que vale a pena recontratar Diego Souza? Bom, argumentos eu tenho de sobra e vou explicar para todos vocês. Mas antes, porém, gente, deixa o like, ajuda o canal, faz isso aqui, ó. Deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e aperta o sininho para receber as notificações. Está tudo legal com vocês? Tudo tranquilo? Deixa eu aqui agradecer, gente. Mais um Pix recebido aqui, o repórter recebendo através do canal, através da rapaziada que me assiste aqui no WA Repórter 100. Francisco F., Francisco F., fez uma doação generosa para o nosso canal WA Repórter 100. Qualquer doação, incentivo, repórter, ajuda o canal WA Repórter 100. Então, Francisco, muito obrigado pela tua ajuda. E para você que quer colaborar conosco também, é facinho, facinho. Olha aí na tela, wellaraujo, arroba hotmail, ponto com, w-e-l-araujo, arroba hotmail, ponto com. Você coloca esse endereço no seu aplicativo do banco e vai ajudar aqui o repórter. Qualquer valor será muito bem-vindo. Bom, gente. Parte da torcida do esporte é oriçada, né? Parte da torcida, e eu digo sem frescura, parte da torcida do esporte que vive de passado. Porque muita gente ainda está com aquele saudosismo do Diego Souza de tempos atrás. Pouca gente sabe. Diego Souza, eu entrevistei ele no aeroporto, quando ele chegou pela primeira vez no esporte, com 27 anos. O cara está completando hoje 38. Perguntar não ofende. Será que vão pedir ribamar dos anos 80 para contratar? Bom, eu entendo o seu argumento. Ah, o Elton, mas é ídolo, é isso, é aquilo. Bom, eu vou mostrar para vocês vários argumentos aqui, que na minha visão existe um tema para contratar e outro tema para não contratar. Vou mostrar os dois temas aqui que eu tenho e vou provar para vocês que se vale ou se não vale a pena. Bom, o negócio é o seguinte. Diego Souza está terminando o contrato com o Grêmio. Ia parar. Passou um tempão lesionado, deu uma entrevista dizendo que gostaria de parar só em dezembro. E aí, gente, eu vou repassar as matérias para vocês, para que eu possa dar a minha opinião. Está combinado assim? Vamos lá para a entrevista do Diego Souza. A entrevista inscrita. Vamos lá. Escrita, no caso. Vamos lá. Em entrevista ao programa Paredão do Guerrinha, da Rádio Gaúcha, que vai ao ar neste sábado 17, Diego revelou quando deve se aposentar dos gramados. O jogador que chegou ao Grêmio em 2020 já conquistou o gauchão em cinco oportunidades. 2007, ainda na primeira passagem, em 20, 21, 22 e 23. Atenção para a fala de Diego Souza. De repente, ainda tenho mais uns seis meses de carreira. Vamos ver o que acontece. Estou recuperando, melhorando do meu joelho. Voltei a correr e vamos desfrutar desse finzinho. Meu contrato acaba agora 30 de junho. Não tenho nada definido, nada resolvido. Se o Renato chegar para mim e falar que precisa, que eu posso ajudar, que eu fique até o final do ano, volto a treinar normalmente e sigo a carreira até 31 de dezembro. Mas também não quero caçar emprego. Se precisar de mim, estou aí, disse Diego Souza. Como foi Diego Souza no esporte? Olha aí na tela. 173 jogos, 167 como titular, ninguém discute. Foi titularíssimo absoluto no esporte. 57 gols, muitos gols, 38 na Série A, nível bom. 33 assistências, 23 em Série A, não se discute. 90 participações em gols, 61 na Série A. Decidiu se aposentar somente no final da temporada e ver com bons olhos para encerrar a carreira no Leão. Bom, vamos agora assistir o que ele falou sobre esse fim de carreira dele nesse programa gaúcho. Tá vendo o que? Ué, sei, foi coisa que eu falei, se for útil, se for necessário. Não, não, mas eu estou falando do Grêmio, estou falando em geral. Porque agora com esse teu quase término de contrato, certamente teu empresário já recebeu ligações para saber o que tu quer, o que tu não quer. Ah, sim, sem dúvida. Qual é a média de salário, algo do gênero, projeto. Só que, por exemplo, seis meses no futebol é praticamente nada, né? Porque seis meses até a adaptação, até... Então, a intenção era parar de jogar no meio do ano, mas eu vim de uma lesão. Operei uma hernia em outubro, fiquei muito tempo parado. E esse ano que eu estava pensando em desfrutar um pouco mais de jogar futebol, para poder terminar jogando, eu machuquei novamente e isso foi bem ruim, assim, para a minha cabeça, sabe? Eu não queria parar de jogar assim, da maneira que eu estou hoje. Eu queria poder jogar mais um pouquinho e, assim, estar feliz e poder parar tranquilo. Não parar dessa maneira, vim de lesão e não jogar mais. Mas, sem dúvida, eu peço, sim, em jogar mais seis meses. Pronto. Aí vocês viram aí a fala do Diego Souza. Tem mais. Agora, gente, vamos para a nossa realidade. E agora eu vou começar a comentar para vocês. Os números de Diego Souza em 23, esse ano, na tela. Copa do Brasil, dois jogos, 31 minutos em campo, zero gol, zero assistência. Recopa Gaúcha, um jogo, 32 minutos em campo, zero gol, zero assistência. Campeonato Gaúcho, oito jogos, 287 minutos em campo, zero gol, zero assistência. O total de Diego Souza em 23, esse ano, 11 jogos, 350 minutos jogados, zero gol, zero assistência. Uma cirurgia e um problema no joelho. Aí eu pergunto a vocês, meus amigos. O que é que o torcedor que está querendo o Diego Souza de volta está pensando do esporte? Como é que você vai contratar um jogador que está paradão em 23, pesadão e não é mais aquele lá de trás onde o torcedor adorava que fazia gol de bicicleta, de voleio? E outro detalhe importante, não ganha menos de 400 mil reais. E digo mais, nesse time atual do esporte, não é o 9, não ganha a posição de Vagnelov e de 10 não tem a mobilidade do Jorginho. Também não ganha a posição do Jorginho. É a minha opinião. É a minha opinião. Seria um bom banco? No esquema tático de Anderson Moreira. Volta para marcar? Não. O esporte pode pagar 400 mil? Não. Como é que o Diego Souza poderia voltar para o esporte? Bom, nesse aspecto que eu falei para vocês aqui, eu jamais contrataria. Não tem a condição física, muito tempo parado, já encerrando a carreira e não estou aqui dizendo o passado. O passado dele no esporte foi sensacional. Sem discussão. Agora, tem um outro argumento, outro tema que eu contrataria. E eu vou contar para vocês, depois de você deixar o like aqui no canal. Isso, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Aperta o sininho para receber as notificações. Bom, mostrei para vocês que eu não contrataria Diego Souza. Mas tem um outro lado que eu contrataria. Mas, ô Elton, você está ficando maluco? Contrataria ou não contrataria? Bom, eu contrataria Diego Souza da seguinte ordem. Diego Souza está livre no mercado. Tem um passado arretado, brilhante no esporte. Brilhante não. Mas um passado que cativou o torcedor do esporte Clube do Recife. Então, Diego Souza. O esporte tendo interesse e Diego Souza tendo interesse. Um contrato baratinho para o esporte. E termina a Série B, quem sabe com acesso. Entrando devagarinho, ganhando forma. Porque se partisse do jogador. Eu vou encerrar a carreira no esporte. Já daí o salário não seria mais de 100. Já o esporte caberia no bolso do esporte. Ajudaria o marketing. Ajudaria a venda de camisa. Ajudaria um bocado de coisa. Agora, trazer Diego Souza, meu amigo. Do jeito que está aí. Com salário altíssimo. Para ser reserva. Eu não traria. Mas traria sim, nesse aspecto. Ele quer vir recebendo um salário que o esporte pode pagar. Sem cobrança de titularidade. O esporte ganharia muita grana. Porque parte da torcida do esporte que vive do passado é apaixonada por ele. Não discuto a qualidade técnica dele. Mas não discuto mesmo. Ele parado pode decidir um jogo. Mas uma Série B não concebe mais um jogador paradão. Ah Wellington, mas um cabeceio é bom. Beleza, mas não recompõe. Igual a Wagner Love. Igual a todo mundo que entra nesse esquema tático do Anderson Moreira. Então, eu mostrei para vocês os dois lados da moeda. O lado profissional. Eu não contrataria. E o lado de encerramento de carreira. Eu contrataria. Dentro do que eu falei. Vem baratinho. Encerra tua carreira aqui. Ganha tua placa. Completa 100 jogos. Faz teus gols. Entra. Bom. Afaga o coração da galera rubro-negra. Assim eu contrataria. No aspecto de bota a grana para trazer. Diego Souza. Ele mesmo já disse. É esse ano e priu. Bom. Quero saber a tua opinião. Se eu me fiz entender. Você sabe muito bem o que eu quis dizer aqui. No nosso canal. O WA Repórter 100. Mas eu quero saber a tua opinião. Você contrataria. Mesmo ele parado. Mesmo ele sem fazer gol. Mesmo vindo de uma cirurgia. E parará. 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 Ou contrataria ele. Só no segundo aspecto que eu falei. Vai encerrar. Sem muita cobrança. O salário. Dentro do que o esporte pode pagar. Só são seis meses e priu. Uma plaquinha. Sem jogos. E fica para a história. Bom. Aí você fica bem à vontade para responder. Não esquece de deixar o like meu amigo. E não esquece de deixar teu comentário também. Olha só. Hoje tem Santa Cruz. E Pacajus. Cobertura da Clube de Pernambuco. Olha aí na tela. 19 horas no estádio João Ronaldo. Pacajus e Santa Cruz. Pela nona rodada da Série D. O Santa Cruz que está aí voando rapaz. Em pontuação. No seu grupo do campeonato. O brasileiro da Série D. Olha. Deixa eu colocar aí na tela uma notícia do João Andrade Neto. Nosso querido João Grilo. Bota aí. O esporte vai receber 136,8 milhões pela venda de 20% das ações da Liga Forte de Futebol. E vai receber 50% disso já entre agosto e setembro. Já o Náutico vai dividir 35 milhões com outros 19 clubes. Sabe o abismo? Pois é. E para fechar outra notícia do esporte. Deixa eu ver aqui rapaz. Essa notícia já não é muito boa não. O esporte foi punido pelo STJD e vai recorrer. Olha a notícia aí na tela. O Brunegro não poderá contar com seu torcedor em jogos longe do Recife. Após julgamento na manhã dessa sexta. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu multar Ceará e esporte em 5 mil e 75 mil. Respectivamente. O 5 para o Ceará e 75 mil para o esporte. 75 mil a menos no bolso do esporte. Culpa dos caras que jogaram cadeiras lá em Fortaleza. Para o rubro negro pernambucano ainda também coube punição de 6 jogos. 6 jogos sem torcida visitante. Ou seja, 6 jogos quando o esporte jogar fora da capital pernambucana não pode ter espaço para a torcida do esporte. Parabéns aí para esses maloqueiros que veem o Esporte Clube do Recife. Deixa teu comentário. Grande abraço. Saúde acima de tudo.